Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adolfo de Musicalização, estamos em mais uma aula, vamos lá? Hoje eu trouxe uma música bem legal, uma música bem calminha, para a gente relaxar um pouquinho, vamos lá? Olha só, primeiro, quem puder fazer e desenhar uma estrela, o tio vai ficar bem feliz, porque essa música é a história de uma estrelinha, quem puder desenhar, vai ficar bem legal, o tio imprimiu, o tio impressora pode imprimir também, vamos lá então? A música é assim, aquela noite eu vi um plim, 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 olha só, quando o tio falar plim, plim, a gente vai jogar a estrela lá em cima, como se ela estivesse quiscando para a gente, plim, 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 e quem não tiver o desenho, pode fazer com a mãozinha, fazer assim, plim, 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 muito bem, a estrelinha pulou do trampolim, a estrela está lá em cima, ela vai cair, olha só, a estrelinha pulou, muito bem, daí de novo, aquela noite eu vi um plim, 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 a estrelinha mergulhou no meu jardim, a estrelinha caiu, agora ela está no nosso jardim, no chão de casa, olha só, aí vem a outra parte, batia forte meu coração, peguei a estrela com minhas mãos, e ela cochichou para mim, disse que seu nome era querubim, plim, 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 que seu nome é querubim, plim, 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 que seu nome é querubim, muito bonitinha essa música, né? Se você ficou com alguma dúvida de algum movimento, volta o vidinho, tá bom? Agora o tio vai colocar para a gente escutar, o tio vai tocar e vocês vão fazer os movimentos, mais, tá bom? Vamos lá! Baby! Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou do trampolim, naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha mergulhou no meu jardim, naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha mergulhou no meu jardim, batia forte meu coração, peguei a estrela e ela com minhas mãos, e ela cochichou pra mim, que o nome dela é corumim, plim, 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 o nome dela é corumim, plim, 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 e o nome dela é corumim, naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou do trampolim, naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou do trampolim, batia forte meu coração, peguei a estrela com minhas mãos, e ela cochichou pra mim, e ela cochichou pra mim, que o nome dela é corumim, plim, 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 O nome dela é Corumim Plim, 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 plim O nome dela é Corumim Um, dois, três e... Estátua! Não se mexe! Espero que todo mundo tenha gostado dessa música. Uma música bem calma, né? Fico feliz que todo mundo tenha gostado. Quem gostou e puder fazer um vidinho, bem bonito, se divertindo e desenhando essa estrela, cantando, dançando, a gente vai ficar bem feliz, tá bom? Tchau, tchau, pessoal! Até a nossa próxima aula!